E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Astro, e sejam bem-vindos ao quarto e penúltimo vídeo da nossa série sobre footsies. Nesse vídeo, nós vamos fechar o triângulo dos footsies com a ponta que faltava. Nos vídeos anteriores, eu expliquei sobre o Kiwaza, a arte de impedir a aproximação dos oponentes com pouques, falei também sobre o Sashigae Shiwaza, a forma de combater esses pouques que o inimigo lança em você, né, quando exerce o Kiwaza dele, e agora, vamos entender sobre o Atewaza, a arte de se aproximar. É isso, fim do vídeo. Não, pera, tô brincando. É claro que é muito mais do que isso, mas novamente, o conceito é simples. O Atewaza é uma aproximação ofensiva que você faz andando ou usando um dash, por exemplo, pra colocar o oponente dentro do range dos seus ataques, ou do seu troll, né, ou comand grab, se você tiver com algum personagem que tenha um. Mas, dessa vez, eu estou aqui pra que vocês entendam quando é o momento mais seguro pra se aproximar dessa forma. Porque, né, como eu expliquei, o instinto inicial de um jogador é se aproximar, mas se você só se aproxima, você acaba tomando pouques. E a resposta pra essa pergunta de quando é o ideal pra se aproximar é quando o oponente estiver focado em With Punish, ou seja, quando ele estiver tentando exercer o Sashiga Eshiwaza. É necessário muito foco pra punir o ataque de um oponente, como expliquei no vídeo anterior. É necessário também prever que um ataque pode vir, imaginar o ataque, e só focar em reagir de acordo. Mas também expliquei que, nas surpresas, nossas reações ficam defasadas. Ou seja, se o seu oponente está claramente ali esperando por um ataque seu, é nessa hora que ele não vai reagir de acordo e te pokear se você, ao invés de atacar, se aproximar. Muitas vezes é até possível pegar o oponente em um troll, dando um dash na cara dele, de tão defasada que a reação pode ficar quando se concentra em reagir apenas àquele um ataque que ele estava esperando. E por que se aproximar é importante? Você deve estar se perguntando. Bom, ao se aproximar você se coloca numa posição vantajosa. Mesmo que o oponente bloqueie o ataque que você lance ao entrar no range, você domina o espaçamento entre vocês agora, você está meio que ditando um pouco da partida. E pelo menos você consegue alguma pequena recompensa, como por exemplo, algum tipo de tip damage, ou coisa do tipo. Se seu ataque era plus on block, melhor ainda, pois isso permite que você até continue com a sua ofensiva, e essencialmente o jogo não está mais no neutro depois do seu ataque. Se você usou um dash ou um troll, você conseguiu algum dano, né? E etc. Muitas opções vão levar a coisas positivas pra você se você conseguir se aproximar com sucesso. O importante, no entanto, é identificar quando o seu oponente meio que parou ali, ou está se movendo menos, de uma forma mais automática, talvez ele não esteja pressionando botões, ou se está, ele pressiona um botão de range mais curto, mas que seja bom pra with punish de tempos em tempos, quando você entra no range daquele seu ataque que tem um pouquinho mais de distância, que poderia ser algo que você use como um poke, né? Esses são os sinais de que ele pode estar buscando o with punish. É nessas horas que você pode surpreendê-lo se aproximando e criar pressão da forma que desejar. Viram? O triângulo dos footsies é bem mais simples do que parece, não é? É um pedra-papel ou tesoura, onde cada opção vence uma e perde pra outra. Em uma partida, você e o seu oponente vão estar constantemente trocando essas opções pra buscar vencer o neutro. Cabe a você identificar o jogo do oponente e escolher a opção correta, na hora correta. E esse foi o vídeo sobre Ateuaza. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receberem todas as notificações, e até mais, pessoal! E até mais, pessoal!